A guarda dela, o meu e o meu, né? A relação a uma alimentação estabelecida, a gente faz o que interessa. Aqui. A cirurgia. A cirurgia é com o outro aqui. Você desce o outro aqui. E é com o outro aqui no centro da face. Aqui. E aqui. Como é que é assim? Eu gosto de usar o sol bem quente. Então aí, como é uma concentração localizada, eu uso o caminho. Que eu fosse sobrar direto também. Eu vou lá de slider. Porque, né? Só pra assim, né? Então, né? É um negócio que eu... Muito forte. Tá? Porque eu posso usar o caminho pra ele. Você tem o nome? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é quente? Eu sou gelada aqui. Não, senhora. É quente. É quente. Pode? Brincadeira. Porque a regração dela... É... Quando... Víde, não. Quando... Porque eu perguntei de Maria porque eu estou chamando Nossa Senhora também. Mas é porque eu estou sentindo. Não é? Aí... É... Quando a inflamação, a dor, a sensibilidade, geralmente, a sensação da pessoa... Pelo menos no meio que acontece isso. Tá, pessoal? No caso de vocês pode ser diferente. No meio que... A pessoa sente como se fosse um gelo. Como se fosse... Não quer aquele gelo ao outro. Semelhante a um gelo. Eu estou trabalhando aqui. A secreção... A minha intenção é... Mexer com essas secreções. Se eu não tiver pedrada, se eu não tiver sólida, eu vou... A minha intenção é transformar em um estado de um equidão. É que ela possa sair dali. Entenderam? Entenderam? Vou dar agora as duas, dois. Mesma coisa. Na primeira... Na face. No sede da face. Não se tem tanto como aqui. Aqui, geralmente, também... A pandemia vai se passar. Aqui, mais um pouquinho. Eu também posso usar a mão toda. Para envolver toda essa área. Das forças nasais. Posso usar as duas. Que eu tenho que usar os dois lados. Ok? Se eu quiser tocar, é mais forte. O toque é muito mais forte. Envolvendo toda a área do caminho. E pega a secreção. Posso deixar? Posso deixar? Para ter essa secreção que está aí? Abre o dedo. Em nome de Jesus. Abre o dedo. Abre o dedo. Abre o dedo. Abre o dedo. O dedo. O dedo. Abre o dedo. E aí, eu uso outra técnica. Também. Eu faço com que o meu fluido possa... Entrava o nariz junto com o ar. Sinto bem. Está descendo? Normal, é caro, mas é caro. Você vai respirar. Vai respirar. Então, o que eu faço? Coloco a minha mão aqui para que me rouba essa área de fluido. E ela vai respirar o ar junto com o meu fluido. Respira. Uma vez. Mais uma vez. Estupido? 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 Que sensação? Estupido? Estupido? Contor. Contor? Estupido? 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 Obrigado.